E aí, pessoal, acho que é um lugar legal que eu tô aqui, ó, é Rio Bonito, ó, parece ouvir o Paraguai, lembrar aquela música antiga que tem, que diz assim, ó, lá vai uma Oxalana, bem longe se vai, descendo o relanço do Rio Paraguai, ó, Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nestas águas tão serenas, vai levando o meu amor, e assim ela se foi, vem e me se despediu, a Oxalana vai sumindo lá pra curva do Rio, e assim ela se foi, vem e me se despediu, a Oxalana vai sumindo lá pra curva do Rio, legal, é, pessoal, lembra aquela música antiga da Oxalana, ela é mais ou menos assim, né, ficava tanto no rádio que eu fiquei pra trás essa música aí, ó, hoje não escuta mais, eu gostei desse lugar aqui, ó, que é um vão legal, hein, vocês gostaram? Olha aí, ó, muito gostoso esse lugar aqui, olha, tem umas pedras aqui, ó, legal, dá um joinha aí, pessoal, inscreve no meu canal, compartilha meus vídeos, ativa o sininho, tchau, esse lugar é legal! Tchau!